A Coralzinha aí foi fazer uma visita hoje. Na hora da defesa, ela levanta o rabo pra imitar como se fosse a cabeça. Deixa eu ver se ela faz aqui agora. Olha lá, ela levanta o rabo pra imitar como se fosse a cabeça. Deixa eu ver se ela faz aqui.